Olá Fujô X e Fudan X, eu sou o Takashi e você está no Aigo News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo que acontece no Universo BL. Sabe quem estava curtindo as terras latinas? Ele mesmo, o ator tailandês Tupac Korn. O queridinho entre as Fujô X e Fudan X postou em seus stories do Instagram curtindo as belezas do México. Bem que ele poderia dar uma passadinha aqui no Brasil. E quem já está com seu evento prontinho para os fãs são os atores tailandeses Win e Wah. Os atores que deram vida aos personagens Win e Mark em Love Mechanics serão as grandes estrelas de Camp of Love que será realizado no mês de dezembro. Porém ainda não tem uma data de estreia definida. E parece que acampar está virando moda entre os eventos Boys Love na Tailândia. Foi anunciado e divulgado o pôster de Phil Fan Fan Camping, um concerto que ocorrerá na Tailândia e terá a presença dos atores Earth, Mix, Pond, Puin, Jong e Dong. O evento já tem data marcada que será no dia 15 de outubro e a venda dos ingressos ocorrerá no dia 3 de setembro. E se você está gostando do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Não está conseguindo lidar com tantos BLs sendo lançados esse ano? Pois se prepare porque ainda temos mais séries para o ano de 2022. Foi anunciado o lançamento da série BL tailandesa Iron Lady Academy. A produção, ela contará com diversos romances em meio a um grupo esportivo de vôlei. Essa produção já possui teasers, mas ainda não possui mais informações. Vamos esperar por mais novidades. E quem disse a você que acabou? Foi anunciado um novo BL tailandês que será intitulado de House of Stars, que já apresentou o seu elenco, porém ainda não possui muitas informações. Então você já sabe, vamos esperar por mais novidades. Foram divulgadas novas imagens do novo BL tailandês e essa produção, ela vai apresentar a história de um dentista que vai acabar se apaixonando por seu paciente. A série, ela é dos mesmos criadores de We Best Love e ainda não possui mais informações. A série BL sul-coreana Semantic Erro ficou na sexta colocação entre os dramas sul-coreanos mais comentados no Twitter. E ficou à frente até na série Round 6 da Netflix. E você pode ser um membro do nosso canal, receber conteúdos exclusivos e vídeos antecipados. Para ser um membro é muito fácil, clique no botão de Seja Membro e escolha o plano que mais cabe no seu bolso. Andam circulando na internet alguns rumores, lembrando para você que são apenas rumores, que os atores tailandeses Thay, Neil, Perth e Shimon iriam ter uma série BL que teria o seu lançamento previsto para o ano de 2023. Esse rumor faz até um certo sentido, porque os atores Thay e Neil, eles há um bom tempo estão desfocados do mercado BL. A última produção relevante dos dois foi no boss love tailandês Dark Blue Kiss de 2019. Outro fator que acaba pesando bastante foi a contratação do ator Perth Tanapon para o catálogo da GMMTV. Sem dúvida, a produtora e agência tailandesa vai tentar usar a imagem do Perth para produzir alguns BLs. Mas lembrando para você, tudo isso passa apenas de rumores na internet. Mesmo com uma pena bastante branda, o mercado do entretenimento coreano não passa pano para agressores. Segundo o artigo coreano Esport TV News, o ator Nan Yon-sung será cortado da série BL All My Assistants. O site entrevistou um dos responsáveis da Kidari Studio, produtora que está à frente a produzir o BL, e eles afirmaram que é uma situação bastante delicada, e que eles estão totalmente cientes da gravidade da situação. A equipe está discutindo as mudanças do papel, edição e também as filmagens do ator Nan Yon-sung. A produção do boss love vai apresentar a história de um cartunista, o Sean Ho, que é um desenhista de webtoons adultos. Segundo as informações, a série já estaria pronta e o seu lançamento estava previsto para o segundo semestre desse ano. A Kidari irá atrasar o lançamento da produção, porque irá refazer todas as cenas em que Nan estava, e irá substituir por um novo ator. E segundo o artigo do site Medium Pen, o reality show sul-coreano His Man se tornou a terceira produção mais acompanhada e procurada pelos internautas sul-coreanos. A pesquisa foi realizada pela Good Data Corporation e His Man estava na sexta colocação e acabou subindo para a terceira colocação entre os assuntos mais comentados das produções não-dramas. E chegamos ao fim de mais um Aigo News de hoje. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não deixou seu like, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigo Doramas. E você também pode acessar o nosso site, que é o www.aigodoramas.com.br Você também pode falar comigo no direct do Instagram, utilizando o arroba A8TKS. E me segue lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau!